Pessoal, acredito que hoje, hoje eu estou com moral. Ué, a entrevistada me abandonou? Rapaz, não tô com moral nenhuma. Comecei, Laísa, comecei a fazer a entrevista, comecei não, tentei iniciar a entrevista, ela me abandonou, o que você acha? Tô sem moral? Sem moral, cancela. Vai. Beleza, tá cancelada então, tá cancelada. Eu como sou um entrevistador persistente, vou... Para de ser chato. Menina, hoje fiz um poema pra você, você leu o poema, gostou do poema? Ainda não li, mas a Laísa leu um pedacinho pra mim, mas eu já fiquei preocupada. Gente, namorar empresária é isso, empresária de sucesso não tem tempo nem pra ler a declaração de amor, de vida que o marido faz. A declaração é preocupante. Preocupante por quê? Não sei se eu vou querer ler ela toda mesmo, não. Eu preciso correr. Eu também. Não sei se eu for a declaração de amor, mas eu vou querer ler na declaração de amor.